O repórter 10 aqui está acompanhando aqui a viatura do SAMU, as informações, a pessoa que está abalhada se encontra dentro da viatura aqui no local. Ninguém sabe ainda de onde foi que veio esse tiro, vai aqui tentar conversar aqui com moradores no local, como foi que aconteceu esse tiro aqui na região norte de Terezinha. O repórter 10 agora se encontra aqui já na zona norte de Terezinha, na região aqui do Matador. Aqui muita gente no local, a área isolada aqui já, os policiais no local. Esse carro fez um assalto. Na Santa Maria da Codip, estava com dois elementos aí, eles atiraram na viatura da Força Tática e fizemos o cerco e conseguimos neutralizar. No caso, eles aqui, eles tiveram uma troca de tiro aqui na região, eles atiraram contra a guarnição da polícia? Atiraram contra a guarnição da polícia, contra a viatura do SAMU e a Força Tática. Eles fizeram um assalto e foi ali, comandante? De Jacinta Andrade. E esse carro é roubado? Eles fizeram uma turma de FN, roubado, roubado de Jacinta Andrade. Um arrastão que eles fizeram? E um Sena Prata 68-63. Então, está aqui, ó, a viatura, as viaturas aqui da área, está aqui os policiais. Esse carro aqui fez um arrastão ali na região da Zona Norte, ele é a região da Santa Maria, e é onde as informações fizeram um arrastão. Aí, trocaram o tiro com a polícia. Estou aguardando a perícia chegar, para fazer a perícia no carro aí, para constatar o que tem dentro do carro. Foram quantos indivíduos foram presos aí? Dois. Todos os dois saíram na ambulância? Foram. Ou tem algum preso aqui ainda? Não, tem nada. Então, está aqui, ó, a placa é N, a placa do carro ali está um pouco apagada, mas é N, I, 59, 64. Está aqui o Ford K-vermelho. Pelas informações da Força Tática aqui, é que região da Zona Norte, troca de tiro aqui na região do Matador, os policiais da Força Tática, junto com as viaturas de área, aí os indivíduos deram mal. Eles foram violentos, já que eles aqui atiraram contra a guarnição? Não, eles não foram muito violentos, não. Eles só mandaram me acalmar, me acalmei, e aí eles fizeram a rapa lá dentro. Levaram o que do celular? Levaram micro-ondas, TV, DVD, levaram meu celular, dois celulares. Você se encontrava com seu esposo, com seus filhos? Eu estava chegando em casa, no outro carro. Você nunca tinha passado por isso? Não. Já ficou assaltado, mas não assim, com arma na minha cabeça. Eles andaram em outro carro? Andaram sim, na prata. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.